Edilma, falta quantos dias para acabar a feira? Paula, faltam apenas 3 dias, mas dá tempo? Dá tempo ainda? Dá tempo você conferir aqui em São José, na Expo Vale Sul, a feira de móveis e decorações e a Mobli Top tá lá com um stand lindo, enorme! Ah, imagino! Sem modéstia, é o mais lindo! Gente, vocês têm que conferir, já querem ir e vem pra cá, todo o Vale do Paraíba. Ontem a Mobli é um apartamento de São Paulo, então não tem problema, não tem limite, venham conferir os nossos preços, são os melhores, porque assim, preço a gente negocia. Mas qualidade nós não abrimos mão. É a melhor mercadoria, é tipo exportação, eles vêm de Ubar, Minas Gerais, vêm do Sul, são móveis do Brasil inteiro aqui em São José dos Campos. E agora eu vou até te cortar. A Edilma comentou comigo que os descontos estão chegando a mil reais. Dependendo da peça, chega até mil reais, a gente tem como provar isso pra você. Sofás, que era 3,200, tá por 2,200. Demais isso! Maravilhoso! E com as melhores marcas que você já conhece. Com as melhores marcas, com a Cirla, tudo da Cirla nós temos nas lacas, nas madeiras, os melhores acabamentos, nós temos também demolição. Gente, é tudo muito bonito. E se você chegar e falar, eu quero tanto decorar minha casa, mas dá um descontinho a mais, ou você parcela, vocês fazem o possível pra não perder cliente. Tudo, avisa os melhores descontos, avisa os melhores descontos, nós fazemos também 10 vezes, sem juros, nos cartões de creche, aceitamos com o StruCard. Então gente, em todos os endereços das nossas lojas é sucesso absoluto. E na feira não é diferente, venham conferir, vocês têm que vir. Você tem toda a assessoria de decoração, ou seja, você não vai comprar no escuro. Além de seu atendimento qualificado, personalizado, você tem transparência na negociação. E agora vamos falar, são diversas lojas, são 6 endereços. Passa o endereço da feira e vamos finalizar. Na feira é em frente ao Vale do Sul, a Expo Vale do Sul é em frente ao Vale do Sul. Não tem como errar. Na Avenida Andrômeda, então, e a gente tem uma loja lá pertinho também. Com certeza. Então, acima de tudo, muito bom gosto. Vem pra cá, o nome é Mobli Top.